Até, vamos dizer, alguns dias atrás, nós não tínhamos nada para oferecer às crianças no Dia das Crianças. E aí o seu Silvio me ligou, ele nem espera que a gente vá até ele. Ele me ligou dizendo que estava disposto a nos ajudar nesse dia, né? E ele está aí, nos ofereceu todos esses brinquedos que foram alugados para as crianças, que foi um grande presente. Então ele, com essa empresa nova dele, que é o Guindastão agora, ele tem nos ajudado muito, muito mesmo. E ele faz tudo. Não é só o fazer por fazer, é pelo carinho que ele coloca em cada doação que ele faz. Ele parece que fica tão feliz quanto nós, quanto as crianças, ou mais ainda por ter participado. Me acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. E aí E aí